​Torã-lá-lá-lá ​ui Matheus! ​Meu Deus! ​ Danielитель e cov. ​Para para how toing más cabelos! ​T thirds alíííííííííííííííííííí Syndrome mismichivedupeu! ​É carálo wei ​ will karşimado os videojúpuses como sinalem ​Vá, vai ! ​Sem falar pra åpú! ​O canal foi difficman índiííííío ​Vá, vai, vai...! ​Mosso passe, que eu densokei o pé gado fogo! ​ curbartGS wellbeing e rapaziada tudo numa boa farmers Gymiquement! ​Meu, a gente acabou de começar o vídeo! ​Mathaus, fala a verdade. Agora, em que cidade a gente tá? Não sei É bem eu Mano, a gente tá em um resort aqui, mano O resort é muito da hora, só que a gente não sabe onde que é esse resort É muito da hora, só que a gente não sabe Onde que é esse resort Eita É catarro? Você jura que é catarro? Eu vou matar ele, vou tá caindo aqui de cima No mínimo A gente veio gravar a intro do vídeo e trancamos aqui E a Luísa tá lá dentro do quarto Peraí, não, vem cá, vem cá, deixa eu falar um bagulho antes Eu vou fazer um vídeo 24 horas ignorando a Luísa Vai ser 24 horas eu ignorando a Luísa, entendeu? Então se eu ignorar, você começa a arrastar Amor, não fecha a porta, meu bro Não, não fecha Tá frio, amor, tá frio Fecha não, parça É louco? Isso mesmo Eu gosto assim A pescada Eu já tô conhecido no Há Luísa, já Fechou 24 horas no Há Luísa, vamos ver até onde a gente consegue Tomar! O maior tosse, rapaziada Vem ver meu vídeo Depois eu vou chegar Vem ver meu vídeo Vai pra... Para Como é que fala? É assim? Nem vem, nem vem Matheus, Matheus só com água na boca, amor Não, Matheus, sai daqui Não, Matheus, sai daqui Não, Matheus, não sei o que é isso Matheus, meu cabelo, meu... Vou entrar na piscina mesmo Mas eu vou jogar na piscina Eu não sei o que tá acontecendo Ela vai tacar em você Eu não fiz nada Você que se vire, viado Eu não fiz nada Eu não fiz nada, hein Meu Deus, imagina ele cai, morre Chega, chega Chega de água Amor Amor, eu me engano a sua cama Eu me engano a sua cama É sério, por favor Vamos pra cama dele, vamos pra cama dele Vamos pra cama dele Para João É tiro Que foi isso? Viado, isso aqui vai dar uma multa, viado Manda ele tá com o papel molhado na parede Para, Matheus, vai dar uma multa, viado Não Não, João, desculpa, desculpa Desculpa Você vai tomar um pau na hora que você abrir isso Eu não preciso parar de ser trouxa Vai, fala assim Amor, eu acho que tu tá morado Joga agora você tem morado Eu tô ignorando Gente, o João se abrava com O que eu fiz, hein? Por que você se abrava comigo? Eu não fiz nada Eu tô armado, hein Amor Eu tô armado, eu tô armado, hein Pô, você é mó grudente, hein, menino Sai daí Sai, você é mó grudente, amor Sai, você é mó grudente, amor Senta aí Por que você tá me ignorando? Ah, eu não tô com o negócio aqui Para, amor Vem me amar Joel Matheus na vida Matheus, procura o outro que você tacou aí Tá bom Ele vai grudir a gente Ai Mano, não me solta Nossa, amor Sai do perto dele Ai, amor Ele me bateu Pegou na sua cara Amor, briga com ele Não, filho Mas é forte Amor, briga com ele Apesar de tiramos aqui, parceiro Ai, 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 ai Tô apanhando Vem, meu não, foda Você parece Você é idiota Você é idiota Por que você é idiota? Matheus, vamos na piscina Bora, bora Para Vamos na piscina aí com você Caralho, Luiz Ai, tá me machucando Cheio de baba da pouco de um cabelo Mano, vou mostrar um pouco do resort pra vocês aqui, rapaziada Se liga, o resort Vamos no passarinho Gente, olha o resort, mano O negócio é muito bonito O negócio mais bonito que tem nesse resort É o cabelo do Matheus, que é o ninho de passarinho Os passarinhos Os passarinhos vindo aqui, ó Já posa aqui, fica legal Rapaziada, agora a gente vai lá na piscina Galera, agora a gente... Cala a boca, eu quero falar Eu tô falando Cala a boca Cara, me estresso, gente Fiquei estressado Mano, agora a gente vai lá na piscina Mostrar um pouco da piscina pra vocês Dar uma volta e mostrar um pouco do dia a dia Fechou? Vamos aí, Matheus, e você? Vamos Então vamos aí Eu e Matheus, a gente tá indo lá agora Falou, Luiz Para, Matheus, que saco Passa na minha sovaca, eu tô com o CC, eu acho Tchau Para Para essa porra, mano Eu tô doente Não estou dorando, porra Não, 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 não Só tá pra causa... Não, não, não A gente tá indo pra piscina agora Eu esqueci de gravar Mas o Matheus e a Luiz já desceram Aí eu fingi que ia pegar alguma coisa no quarto Pra eu conversar um pouco com vocês, tá ligado? Eu achei que a Luiz ia perceber muito rápido Que a gente tava gravando ou ignorando ela Só que até agora ela não percebeu ainda Que eu tô ignorando ela, entendeu? Ela tá achando que eu tô bravo com ela Isso que eu não entendi Daqui a pouco ela vai descobrir que é um CT Tem uma criança chorando mais que eu aqui, meu Deus Mas então é isso, rapaziada O idiota do Cecília tá aqui, ó, tentando me assustar, ó Mas ele não dá pra falar É a segunda vez, tá chegando Nossa, mano, eu fico escutando essa voz Tá escutando a voz? É, tchau Pronto, ninguém entendeu nada É isso Amor, pode parar o vídeo que eu já sei o que você tá fazendo Eu já descobri Amor Olha a minha ex mandando mensagem O Matheus nem tem ex Sabe o João? O João acha que eu sou trouxa Ele acha que eu não sei quem tá gravando o vídeo Eu não fiz nada Não fiz nada A gente tá louca? Às vezes Será que é isso mesmo? Será que ela dá alguma mancada? Só a gente sabe Depois não sabe que eu fui bravo Eu quero ser bobo Eu sei o que você tá fazendo Pode parar o vídeo Gente, se inscreve no canal Beijo Até o próximo vídeo Mano, é muito bonito Oi Vai cagar já Ah, Matheus, quer ir no banheiro? Hein, Matheus? Para o vídeo Você vai cagar? Ah, mano, eu vou ficar sentindo só Quando você me responde Calma Eu vou jogar água em você, amor Eu vou te jogar na piscina Ok Vai tocar um Ai, ai, ai Ai, ai Nossa, olha Eu vou sentar aqui nesse sofá, mano Parece um sofá muito bom Aqui, tem alguém atrás Ai, ai, ai Mano, olha isso aqui Não tem graça nesse vídeo Pra sentar Super maneiro Não tem graça nesse vídeo Ninguém gosta Ninguém gosta, tá? Mano, eu fico sentindo Que alguém tá me beijando, sabe? Mas eu não sei o que é Ai, você é idiota? É sério, eu senti um beijo na minha boca Vai ver então O que será que era? Um fantasma? Você vai ver então Você quer brincar comigo mesmo? Um fantasma? Você quer brincar comigo? Um fantasma? Ô, Matheus, eu tô sentindo uns tapas em mim Tipo, alguma coisa encostando em mim Eu não sei o que é Tem alguma coisa que encosta em mim, sabe? Mas eu não sei o que é Eu vou dar essa punk também no Instagram Pra gente ver Que barulhinho estranho Mano, a gente tá aqui Faz duas horas que eu tô seguindo o Matheus Ele tá falando que tá indo no banheiro Eu não sei que banheiro é esse E a gente acabou de sair do quarto Não sei porque ele não mijou no banheiro do quarto Mano, meu Deus Amor Já deu, né, Matheus? Não quero mais Meu Deus Achei o manhã Passarinho Uma bomba, sei lá Passarinho Nossa, tem um passarinho ali mesmo Alguém me falou que tinha um passarinho ali Eu olhei Nossa, a câmera fica escura do nada Essa câmera aqui Ô, bro, that's for haters, bro Gente É louco? É, amor Meu Deus Ô, imagina eu derrubar um vaso desse aqui Você paga a questão de vida do que isso, né? Olha a caquinha aqui, tirei Mano, se você encostar essa catota de nariz em mim Eu vou te agredir Credo, Matheus, ouve, que nojento Segura aqui, vou dar um pau nele Não, não, João Era no vídeo Era no vídeo Era no vídeo O João falou que ele tá me ignorando Mas na verdade ele me dá a câmera pra filmar eles Agora o vídeo é meu Sai Como você vira pra mim? Meu Deus Mano, minha câmera tava flutuando aqui, mano Que coisa estranha Para de jota, meu Eu não quero banheiro Se você não parar esse vídeo Eu vou te... Falei pra não passar catota de mim, otário Nossa, tá calor demais, Jesus Cristo Tenha misericórdia da minha alma Tô suando, tô com CC já Tô fedido Meu boné Princesinha de Abarreta Hum, esqueci de uma coisa Quase goatei Tá na boca Princesinha de Abarreta Pode Não, não precisa gravar não Não precisa Seu nome é Luiz Aparente Tananana Seis milhões de inscritos no canal Tananana Olha o dançando funk, vai Tiquidum, tiquidum, tiquidum Tá, tá Tá, tiquidum, tá Vai Agressão? Maria da Penha Risadinha, Matheus Esse moleque é retardado Mano, tem um escorregador aqui que o pessoal fala pra não descer de pé, mano E a minha vontade é só descer de pé esse escorregador, se liga A única coisa que eles falam pra fazer é não Nossa, passou um moleque do meu lado aqui, meu susto Rapaziada, agora é umas 9 horas da noite, mano E eu não gravei muita coisa à tarde Porque ficou eu e o Matheus na piscina, tá ligado? A gente tava fazendo nada, ficou lá na piscina Ixi, tá ficando de ponta cabeça Tá, tá ficando de ponta cabeça, não tá? Mano, tá... Tá louco o câmera, ô câmera Ô bro, dá pra frente Que viagem é essa, velho? Eu não gravei muita coisa porque o vídeo é 24 horas Ignorando a Luísa, Matheus ali atrás Eu tô passando mal Calma aí, aqui, aqui, ó Mano, o vídeo é a gente 24 horas Ignorando a Luísa Só que a Luísa tá doente, entendeu? Ela não pode tomar vento, ela não pode ir na piscina Nem nada, então ela tá no quarto E como ela ficou no quarto, ficou eu e o Matheus lá embaixo E a gente tá subindo agora e vamos ver o que ela tá fazendo A gente vai ignorar ela agora Então por isso que a gente não gravou nada à tarde Agora é à noite, a gente não gravou muita coisa Mas agora a gente vai gravar mais algumas coisas no quarto Ignorando a Luísa, bro Dead for Haters, bro Não, não, a gente tá entrando na fantasma Ah, doente, olha a doente aqui Nossa, tá tá Desculpa, galera Ô, que horas a gente vai comer? Hein? Sério que tá ficando ignorando, idiota? Já deu, né? Nossa, vocês tão gravando há quanto tempo? Deu quantos minutos de vídeo? 708? Tchunki-tchaki, tchunki-tchaki Tchunki-tchaki, tchunki-tchaki Ô, ó, 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 João Tá mostrando a bunda no vídeo Ai, minha perna Matheus Guedes tá aí em cima da... Não, haha Eu sou um... Para! Ai, tem alguém que bateu aqui Eu não sei o que tá fazendo Eu tô apanhando Juro, fez 24 horas no dia inteiro Esse João não parou Já sei o que eu vou fazer O que você vai fazer? A garota tá falando comigo, né? Não, mas o vídeo é do João, eu sou a sua câmera Eu sou a sua câmera Você tá falando com quem, Matheus? Você tá falando sozinho? Tô falando com a câmera Ah, só vou a resposta Fala outra Fala usando Tchá, mãe Fala, rapaziada Tão aqui gravando vídeo sozinho, ó Ó, minha cama sozinho Tem uma cama de casal pra mim sozinho Não, mano Meu pai, meu pai Meu pai, meu pai Eita da minha vida E o mano Tá lá Isso, mano Não, mano Eu te vi aqui Tchá, cheia, mano Agora você vai falar comigo, né? Jota Mano, eu tô aqui suave Do nada, ela começa a dançar Eu falei Tem alguma coisa errada Que é alguma coisa Ah, pronto É nóis, rapaziada Tamo junto Deve pra gente We're back